Eu assisti por um punhado de dólares na mostra Clint Eastwood, do Estação Net Botafogo. E cara, tenho que admitir, reassistir esse filme em uma tela grande que eles possuem é uma experiência incrível. Afinal, só a tela grande consegue passar toda a emoção, toda a grandiosidade que Clint Eastwood e Sérgio Leone tinham pra apresentar nesse filme. Neste filme que marcou o gênero Western Spaghetti e principalmente foi um filme roubado de Akira Kurosawa. Bem, vamos falar um pouco sobre esse filme e meio que dar início ao nosso recapitulando. Afinal de contas, esse canal irá falar sobre a trilogia dos dólares. Ou seja, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e claro, o bom, o mal e o feio, também conhecido como Três Homens em Conflito. Mas hoje nós vamos focar especificamente em motivos pra você assistir por um punhado de dólares. Mas antes, você já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu curtir aqui e se puder me siga aqui nas redes sociais. Pra que a gente possa ter aquela famosa conversa, beleza? Então vamos lá. A história desse filme é o grande clichê do Velho Oeste. Um homem solitário chega numa cidade tomada pelo crime e ele sozinho, com a sua força bruta e inteligência, consegue derrotar os grandes desafios e salvar o dia. Simples, fácil, premissa rápida, bem executada. Vamos entender o porquê. Clint Eastwood, ele consegue entregar os diálogos muito bem. Principalmente os diálogos que não são ditos. Eu vou explicar. O tempo todo, o filme utiliza de planos fechados, principalmente no olho, principalmente na cabeça, em planos mais ou menos assim como eu estou agora. E isso ajuda a dar atenção. E a forma como o Clint Eastwood movimenta os olhos, como ele entrega a fala, e até mesmo a sua forma, a sua expressão corporal, ajuda que ele conte muito mais da história sem falar uma única palavra. Na verdade, nesse início de vídeo aqui inteiro, provavelmente eu já disse mais palavras do que o Clint Eastwood no filme inteiro. Só que eu não vou me comparar com o Clint Eastwood, não. Outro ponto importante é como o Sérgio Leone, o diretor do filme, e toda a sua equipe conseguem utilizar planos grandes e cenários pequenos para dar uma dimensão de grandiosidade. O cenário principal da cidade são as duas ou três casas que você vê nitidamente que foram montadas às pressas. O cemitério é provavelmente um quintal que eles acharam e transformaram ali com a cenografia. É um filme esteticamente barato. Afinal de contas, ele está muito mais focado na forma que ele está entregando aquilo do que propriamente dito te enganar de que aquilo é verdade. Ainda assim, o filme te convence de formas que seriam muito caras hoje em dia. É um filme limpo. Por exemplo, quando o ator leva um tiro, você não vê sangue saindo aqui. Você só tem a interpretação do cara sentindo dor. Mas isso até faz sentido porque ele está naquele limiar dos filmes hollywoodianos blockbusters, mas ele também está muito numa estética teatral. Nós vamos falar mais sobre essa estética teatral quando a gente chegar em Três Homens e Um Conflito. Até lá, fica com essa informação aqui. Ele é um filme que mistura conceitos que seriam abordados no blockbuster com conceitos do teatro e principalmente no conceito da presença. Os personagens têm presença de palco. Quando o personagem entra em cena, ele não precisa falar nada. Só pela forma que a fotografia é entregue, só pela forma que ele está se portando, você entende que ele é o vilão. Da mesma forma que quando a mocinha entra em cena, mesmo que ela não diga nada, pela simples forma em que a câmera se aproxima dos seus olhos, você percebe que ela é do bem. Em contrapartida, a trilha musical junto com os outros sons do filme ajudam a te dar mais tensão do que a própria fotografia. A fotografia com o som te dá uma certa tensão, principalmente com sons que você não associaria à tensão. Por exemplo, risadas. O filme utiliza os risos como uma forma de você sentir dor. Você está sentindo dor pelo protagonista da forma que aquilo está acontecendo. Eu não vou dar spoilers do que de fato acontece, porque eu quero que você assista esse filme. Então, em suma, em nossa escala, o filme é um R. Principalmente porque, por mais que ele seja um filme antigo, ele tem conceitos tão atuais em estética de direção e narrativa e fotografia e música e montagem, que se você tivesse dado um tapa ali na pós-produção, passado um filtro de inteligência artificial para deixar as coisas mais novas, a imagem mais bonita, e você falasse para mim que fosse feito semana passada, eu juro que eu ia entender e juro que eu iria acreditar. É um filme que não é lento, ele é rápido, ele é dinâmico e, sinceramente, é um filme antigo com cara atual. E quando você assiste esse filme, você entende até um pouco melhor toda a escolha narrativa, principalmente de edição e de roteiro, que Hollywood seguiu nos anos seguintes e que culminou no cinema que nós temos hoje. Mas nós vamos falar isso quando a gente chegar num vídeo específico de Western Spaghetti. Não se preocupa. Aqui é só o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo trazer para o canal e a gente terá muita coisa para discutir sobre isso, principalmente porque o Estação Net Botafogo vai fazer outras mostras de Clint Eastwood ainda esse ano de 2024. Então, eu quero dar doses homeopáticas do que é essa grandiosidade para que você, que mora no Rio principalmente, vá lá assistir esses filmes em uma tela grande, porque, convenhamos, faz toda a diferença. Dito isso, tem dois vídeos aparecendo aqui na sua tela. Críticas, comentários e sugestão, deixe aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se não gostou do vídeo, deixe seu 10 joinha. Se você gosta do conteúdo que eu produzo, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Link na descrição. E se puder, me siga nas redes sociais para que a gente possa ter mais contato e só trocar aquela famosa ideia. Não se esqueça, seu tempo é valioso, seu dinheiro é precioso. É por isso que eu estou aqui, para te ajudar a escolher os melhores filmes para você assistir no seu final de semana, sempre um vídeo de cada vez. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!